Segundo a Lei Estadual nº 3, 956-81 Avos, Código Tributário do Estado da Bahia, no que diz respeito ao imposto sobre transmissão de bens imóveis e de direitos a, eles relativos, e TBI, é correto afirmar que, nas transmissões que se efetuarem, sem o pagamento do imposto devido, são solidariamente responsáveis, por esse pagamento, o adquirente e o transmitente, o sessionário e o sedente, os co-herdeiros e o inventariante, conforme o caso, e, subsidiariamente, o oficial público, serventuário e auxiliar da justiça ou qualquer servidor público, cuja interferência na formação do título de transmissão seja essencial para a sua validade e eficácia. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 75. Nas transmissões que se efetuarem sem o pagamento do imposto devido, são solidariamente responsáveis, por esse pagamento, o adquirente e o transmitente, o sessionário e o sedente, os co-herdeiros e o inventariante, conforme o caso, e, subsidiariamente, o oficial público, serventuário e auxiliar da justiça ou qualquer servidor público, cuja interferência na formação do título de transmissão seja essencial para a sua validade e eficácia.